Ela é da bagaceira E não importa o que os outros dizem Viva sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, que é pouco tempo E o tempo é caro, que eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Estou de tudo, vai Ela é da bagaceira E além de bonita É gostoso e sobeira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostoso e sobeira E não importa o que os outros dizem Viva sua vida, que eu vivo a minha E é só uma, que é pouco tempo E o tempo é caro, que eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Estou de tudo, vai Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostoso e sobeira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostoso e sobeira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostoso e sobeira Pelando, m, a, pavaza É pata, é pata É pata, é pata Nú, a, paveta O erro me mata Tio Tio Com Baja Tio Tio Mix